Existe a dualidade e existe a trindade, por exemplo, entre um gordo e um magro, existe tudo no meio, como que é gordo e magro? Quantos quilos? Então 100 quilos é gordo, 70 quilos é magro, mas e tudo no meio? Então eu acho cara, que assim, as pessoas que começam a ficar um pouco mais conscientes, elas começam a ver o meio das coisas Que tem coisas que tu vai querer odiar pra fazer piada disso, tem coisas que tu não vai querer odiar, sei lá, alguma coisa na família Tem coisas que tu não quer fomentar isso dentro de ti, entendeu? Porque tem consequências, né mano? De tu odiar uma coisa, vai ter uma consequência interna, não tem como não ter Então tem coisas que tu vai querer ir pro caminho do meio, onde tipo, mano, só é, tá acontecendo, foda-se Por que que isso tem que alterar quem eu sou, o que eu tô sentindo, ou o que eu tô pensando? Deixa eu te perguntar uma coisa, a gente também tende a se identificar com uma história que a gente inventou da nossa vida, né? E isso vem, eu acho que isso, quando os psicólogos tentam buscar a tua infância pra explicar Por que que tu tá assim, por que que tu tá assado, isso é uma verdade, né? Mas não é errado eu pegar uma coisa que aconteceu na minha infância e justificar Então é por isso que eu ajo assim hoje, porque a gente tá se identificando com uma história Que no fim das contas já passou e é fictícia, eu não sou a minha história Eu não sei o que eu sou, não sou a minha história Existe uma contradição aí, ou não existe? Uma contradição Eu sou hipnoterapeuta, né? Também E aí eu vi muita coisa acontecendo, cara Assim, de... Do por que é importante tu saber a história e da onde veio a coisa Porque, por exemplo Aquele meu ataque de pânico ou ansiedade que eu tive no meio da rua lá em Porto Alegre Eu não sei o que que causou E é incógnito até hoje É uma memória de alguma coisa Só que eu não sei Então, o que que me ajudaria a saber? Muito Porque eu percebo que é uma bobagem, que eu vivi no passado E eu não preciso mais me identificar com isso Não preciso mais ser aquela pessoa Mas quando eu não sei o que causou Pra mim eu fico no escuro E o automático continua me trazendo, entendeu? Continua me trazendo, continua me incomodando Só que eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que me formou daquela forma O que fez, qual a narrativa que tá por trás Deixa eu te dar um exemplo Dois exemplos, pros dois lados Tá, um mais bizarro que o outro Um dos meus alunos ele é ajudador de pôquer E aí eu tenho um treinamento que são 15 sessões do que eu chamo de hipnomeditação Que é pra É uma terapia guiada Pra encontrar justamente A memória A única A primeira memória Que tu sentiu aquilo que te incomoda hoje Por exemplo Raiva me incomoda hoje Eu não gostaria mais de ter raiva Aonde tu sentiu a primeira vez raiva Dentro daquilo Daquele gatilho Que te traz Essa raiva hoje E aí O cara tinha problema com dinheiro esse Ele era um gastador compulsivo Ele não conseguia manter dinheiro com ele E ele fala até de uma vez Que ele ganhou 180 mil dólares Em Las Vegas Torrou tudo Sem guardar nada pra ele Torrou e coisa Às vezes eu tava sem dinheiro E aí ele queria muito achar isso E ele tinha muita ansiedade Muita dificuldade de dormir E daí o antídoto funciona dessa forma Ele faz uma respiração primeiro E depois Aprofunda nessa terapia guiada E ele começou a fazer as respirações Já Pô mano Baixou muita ansiedade Top Mas agora eu quero achar O negócio do dinheiro Daí tem um bônus lá dentro Que eu boto Que é negócio de dinheiro Financeiro De achar essas crenças O que pode ter acontecido Com o dinheiro Antigamente Porque A gente pensa A gente tem esse relacionamento Com ele hoje Então todo mundo deveria pensar Qual que é o meu relacionamento Com o dinheiro O que ele significa pra mim O que meu pai me ensinou Sobre dinheiro O que minha mãe Como minha mãe agia com o dinheiro Enfim E aí beleza E ele fez Não encontrou Fez Não encontrou Ele fez umas 5, 6 vezes Até que ele conseguiu realmente Entrar na memória E ele lembrou De quando ele era pequeno E aí os pais dele davam raspadinha Lembra raspadinha? Sim Então davam raspadinha E um dia ele ganhou Uma pequena quantia E ele e a mãe Ele tinha uns 7 anos Uma coisa assim E ele e a mãe foram na lotérica Trocar a tal da raspadinha E trocaram e pegaram Outra raspadinha Aí pegaram a raspadinha E era daquelas Tipo Tu tinha que raspar 3 igual E tu ganhava um prêmio Então ele raspou a primeira 50 mil reais Raspou a segunda 50 mil reais Agora para essa cena mano Imagina A mãe devia estar o que? Ajoelhada Com o filho pequeno Raspando A mãe ficou eufórica O filho ficou eufórico A mãe começou Tu vai ganhar Ele começou A instigar o filho Lógico Imagina tu como pai Naquela situação De teu filho Mesmo que tu nem acreditasse Que ele fosse ganhar De verdade Que as chances são difíceis Tu tava ali incentivando Batendo palma Dando o máximo Da tua felicidade Dando o máximo Do teu amor Pra aquela criança Naquele momento Mas seria ou não seria? Mais ou menos isso aí Claro né velho Se a mãe ama o filho E aí Eles rasparam Não ganharam E ele voltou Pra essa cena mano Ele voltou Pra essa cena E ele falou Nossa Por esse tempo todo Eu tive tentando Buscar essa sensação De novo Uma sensação De amor Uma sensação De validação De quando eu Tinha a possibilidade De ganhar muito dinheiro E aí Ele me falou Isso aí Não fui eu que Concluí Ele falou o seguinte Eu percebi Que Como que Eu ia ter Essa sensação Que meu subconsciente Tava buscando Se eu já Tivesse dinheiro Então eu gastava Tudo Pra poder Voltar A estaca Onde eu pudesse Ter a sensação De ganhar o dinheiro Então Isso é ruim Não é ruim Exatamente Porque Fez ele se tornar Jogador de pouca Fez ele ganhar A maior grana Da vida dele Só que a consequência Era que o subconsciente dele Que é o O programa automático Rodando por trás Da mente consciente Tava ali dizendo Se livre do dinheiro Pra gente poder Viver isso de novo Se livre do dinheiro Pra gente poder viver isso de novo Tava literalmente Fazendo o que ele tinha Programado aos sete anos Tá entendendo Ele programou Eu quero isso Eu quero viver isso Eu quero isso todos os dias Então ele programou isso E a mente dele Continuou buscando Então ele entendendo isso Ele falou assim Cara mudou tudo Da noite pro dia Entendeu Porque ele entendeu a história Se libertou ali Entendeu o caralho Mano Não preciso mais Ser escravo Desse sentimento Disso que eu tô buscando Não quero mais isso Não é isso Mas ele não tá se identificando Com essa história Foi essa história Que me fez Fazer aquilo Mas não é O contrário do que é ensinado De não se identificar Com as histórias Que a gente conta Cara mas não é assim Não é não se identificar É que é o seguinte Tu vai Conscientemente Tentar Pra mim Se desidentificar De tudo que tu lembrar Mas como tu vai Se desidentificar Daquilo que tu não lembra Que tá programado Primeiro tu precisa Perceber a programação Pra se desidentificar Ah entendi No fim ele fez isso No fim ele fez isso Foi exatamente o processo Que ele fez Que é um processo De perdão consciente Até se perdoar Por ter acreditado nisso Por tanto tempo Eu tô pensando assim Em pessoas que Descobrem alguma coisa Do passado e tal E usa essa história Pra justificar Pra ser Eu me sinto assim Porque tal coisa aconteceu Sabe Sim O cara resgatou a memória Mas ele se identificou Mais ainda Depois de resgatar a memória Exatamente Era nisso que eu tava pensando Eu entendi o ponto desse cara Eu entendo esse ponto também E realmente rola Olha a diferença aí Cara É que ele não tá Completamente consciente Do que rolou Por trás dessa história Eu acho Sabe Porque se ele conseguisse Realmente Olhar pra isso Talvez Por que ele vai querer viver isso Pode ser uma escolha também Pô Ó o Vivi Foda-se Não tem como mudar Ele não acha que tem como mudar Então é por causa disso Que eu sou assim E ele conta essa história Pra quê? Pra ganhar confiança Pra poder justificar Pra ele mesmo Por que ele faz isso Não é ele que é ruim É por causa disso Que acontece isso Então sou eu que sou mal Ou sou ruim É só por causa disso Que isso acontece Tá ligado? Ou as pessoas estão utilizando Muito agora Os signos Pra fazer a mesma coisa Sim Ah Eu sou É porque eu sou ariana É porque eu sou de Sagitário É porque eu sou Tem uma tendência do universo? Tem Acredito Mas se tu pegar o teu signo Pra justificar Teus bad behaviors Tá ligado? Teus comportamentos merda É Injustiça com o universo Te fuder Não dá Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho